Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, review desta câmera aqui, a Sony A7III, agora focou. Cortesia dos amigos da HDVLock, dá aquela chegada. Se você quer, está pensando em comprar uma câmera da Sony A7S2, A7III, qualquer uma, está pensando em comprar uma? Antes de comprar, se é de São Paulo e região arredores, dá uma chegada lá na HDVLock e aluga. Não sei agora o preço da diária aqui de cabeça para lembrar, mas não é caro aluguel de diária. Uma 5D Mark IV para alugar está pouco mais de R$300 a diária. Se você está vendo esse vídeo em 2072, sei lá, pode ser que mudou o preço, ok? Mas agora, no momento em que estamos, está nessa faixa. Suponho mais ou menos o mesmo valor aqui, mas liga lá para o pessoal da HDVLock, fala que viu o review aqui no canal, se cadastra lá e aluga. Também, por exemplo, quer alugar a lente da Sony? Aqui tem a 70-200 2.8 GM OSS, aqui tem a 17-40 da Canon, que é minha, mas eles têm também lá na HDVLock. Tem, enfim, um monte de... acho que eles têm quase a linha toda de lentes da Canon. Então, você pode alugar lá, você não precisa comprar. Precisa de uma necessidade específica de trabalho? Aluga, não compra. Se você vai usar todo santo dia um negócio, beleza, aí você compra. Mas se não, você pode alugar conforme a necessidade. Mas, vamos conversar um pouco sobre esta câmera aqui, tá? A Sony A7 III. Estou mostrando ela aqui para vocês. O monitorzinho da Sony que abre assim. Não vira para frente, só para cima e para baixo. Vamos lá. Passei alguns dias com esta câmera. Dá para emitir uma boa opinião. Eu já conheço câmeras da Sony, já tive câmeras da Sony, já usei bastante. Dá para emitir uma boa opinião, porque eu conheço bem o sistema. O que eu gostei? Se eu pensar assim, A7 Sony, A7 III. Coisas que eu gostei. Primeiro que eu posso mencionar é o pacote completo de recursos. Então, você tem uma câmera que tem boa resolução em fotografia, 24 megapixels. E tem tudo que você possa precisar em vídeo. Tem Full HD, tem 4K, 4K em full frame, 4K em Super 35, cropado. Você tem slow motion a 120 quadros no Full HD. E você tem uma câmera fotográfica de 24 megapixels, capaz de fazer 10 fotos por segundo, com focalização contínua. Um pacote completo de recursos fotográficos e videográficos. Nesse sentido, na faixa de preço da A7 III, ela te oferece um pacote bastante completo. Slot duplo de cartão. Vamos ver se focaliza aqui. Slot duplo de cartão. Num tamanho suficientemente compacto. Não é super leve a câmera, ela é pesadinha. Você vê que é bem construída. Esse, eu acho que é o principal aspecto da A7 III. Para ser sincero com vocês, a A7 III, ela não é a melhor câmera nos itens específicos. Se você pegar uma câmera só para fotografia, você tem opções com qualidade de imagem mais alta do que a A7 III. Você tem, na própria linha da Sony, tem a A7R, todas as R2, R3, que tem qualidade fotográfica melhor do que a A7 III. Na linha da Canon, você tem 5D Mark IV, 5DSR. Na linha da Nikon, você tem D810, D850, Z7. Todas essas câmeras oferecem, para fotografia, maior qualidade de imagem. Mas 24 megapixels, como é Nikon D750 e Nikon Z6, por exemplo. Como a Sony A9. Como o Canon A6D Mark II tem 26 megapixels, está na mesma faixa. Isso aí já resolve uma montanha de problemas fotográficos que você pode querer. Então, tem câmera com maior potencial de fotografia? Tem. Essa aqui resolve 99% dos problemas? Resolve. Tem câmera com especificação de vídeo melhor que a A7 III? Tem. Panasonic GH5S tem especificações bastante mais interessantes. Por outro lado, quantas pessoas precisam de tudo que a GH5S oferece? Na verdade, a maioria de nós se resolve com muito menos do que isso. Então, o pacotão de recursos que a A7 III tem em vídeo também é bastante completo. Esse, eu acho que é o ponto fundamental para a gente falar da A7 III. A relação custo-benefício dela, pelo pacote que ela oferece, com o conjuntão de coisas que vem dentro dela, eu acho que esse é o ponto forte. Porque se a gente pegar na mesma faixa de preços, a Canon tem a A6D Mark II, que carece de vários recursos que a A7 III tem. Então, você não tem um vídeo em 4K, não tem o slow motion, não chega a 10 fotos por segundo, por exemplo. O que a A6D Mark II vai devolver é o fato que o monitor vira para frente, muita gente precisa disso. O Dual Pixel AF, que é um pouco melhor para tracking em vídeo, mas por pouca diferença, o tracking em vídeo da A7 III é realmente muito bom. A Nikon, a Nikon tem a D750. A D750, já antiga em linha, carece de muitos dos recursos que a A7 III tem. A Nikon, na nova Z6, chega mais perto e emparelha com mais vontade. Só que a gente pode argumentar de um slot de cartão contra dois, por exemplo. A Canon EOS R também chega mais perto da A7 III, só que num preço oferecendo provavelmente melhor qualidade de imagem fotográfica, porque a 5D Mark IV já oferece melhor qualidade fotográfica do que a A7 III hoje. E não adianta o pessoal vir com aquela pira de alcance dinâmico, que eu já falei disso. Depois do ISO 400, 800, o alcance dinâmico de todo mundo no mercado hoje é o mesmo. Então, não adianta a gente entrar nisso aí. Então, a 5D Mark IV já oferece mais recurso fotográfico de qualidade de imagem do que a A7 III? Sim. Então, a EOS R vai também oferecer? Sim. Por outro lado, os recursos de vídeo da A7 III são superiores aos recursos da EOS R. E dois slots de cartão contra um. Então, quando a gente põe na balança recurso, a não ser que o seu trabalho tenha um viés mais de vídeo do que de foto, e que você possa preferir uma Panasonic, mais de foto do que de vídeo, e você possa preferir algo que seja ofertado pela Canon ou pela Nikon por algum motivo, o pacotão de recursos da A7 III é extremamente completo pelo preço que ela custa. Além do pacote completo, coisas que eu gostei. O foco, muito rápido, bastante preciso, tanto em single shot quanto em contínuo. Foi eficiente para a maioria dos usos em que eu testei. A cobertura de pontos de foco no sensor é bastante boa. É um foco derivado da Sony A9. Eu já falei mais desse sistema de foco quando eu fiz o review da A9. O sistema que está dentro da A7 III é derivado diretamente do sistema da Sony A9. E desempenho é parecido. Algumas coisas eu detectei que seriam em favor da A9 em relação à A7 III. Eu tive uma pequena imprecisão de focalização em extrema baixa luz com a A7 III que eu não havia tido com a A9. Parece que a A9, por ser calibrada para jornalismo, por ser calibrada para desempenhar em situações um pouco mais difíceis, tem ali um limiar de desempenho de foco um pouco melhor que o da A7 III. Mesmo disparando a 20 fotos por segundo. Também o foco no olho, o iFocus da Sony, tem algumas situações em que ele não opera com perfeição. A saber, se uma pessoa está usando óculos, não precisa ser óculos escuro, pode ser óculos transparente, óculos de grau. E tem alguma condição de luz refletindo no óculos, que a visão do olho não fique perfeitamente clara, o iFocus já falha um pouco. Em situações de contra-luz, o iFocus também falha. Está até escrito isso no manual da câmera. No manual está lá dizendo que óculos, óculos escuro, que contra-luz, porque se não detecta corretamente onde é a posição do rosto, ela não consegue também detectar o olho. Então essas situações não são surpresas, estão descritas no manual da câmera. Fora isso, em single shot e em contínuo, o foco, detecção de rosto e de olho, funciona muito bem. Assim sendo, eu gostei bastante do sistema de focalização dela. Para fotos, no extremo da baixa luz, a Sony A9 desempenha melhor, e as DSLR que estão no mercado, então 5D Mark IV, 6D Mark II da Canon, D750 da Nikon, elas desempenham um pouquinho melhor. Eu tive uma situação de baixíssima luz, em que a A7 III não estava conseguindo achar o foco, eu tive que recompor, apontar para uma luz que estava na distância que eu queria, e recompor a foto. Ela focou naquele ponto luminoso, eu a recompôs e consegui fazer a foto. E foi uma situação em que, usando a 6D Mark II, eu consegui a focalização. Mas foi uma situação de 50 testes. Não é para ninguém achar que o cara falou que o sistema de foco não é bom. Não, estou falando que o sistema de foco é excelente. Apenas no extremo da baixa luz, tem câmeras que desempenham um pouco melhor, e o iFocus tem situações onde ele não opera tão bem. Mas funciona de forma geral. Na imensa maioria das situações, funciona. O que mais? Ruído de imagem. Qualidade, vamos falar um pouquinho de qualidade de imagem. Ruído de imagem é bastante baixo, é no patamar de mercado. Não é diferente do que era a Sony A7II, não é diferente do que faz a 6D Mark II, não é diferente do que faz a Nikon D750, do que eu espero que faça a Nikon Z6. E vamos colocar umas imagens aqui, que vocês vão entender isso que eu estou falando. O que a gente está vendo aqui? Uma cena urbana foi fotografada com a FE 70200 2.8 GM OSS em abertura 3.5, 1 sobre 250 de segundo, em ISO 12800. A gente tem uma informação aí muito bem registrada. E aí eu fiz um Steel Life aqui em casa com algumas maçãs. Então vocês estão vendo essas maçãs ISO 6400? Vamos aproximando um pouco a imagem para vocês terem uma ideia. Também fiz isso a ISO 12800, que é o que vocês estão vendo agora. Aproximando um pouco para vocês verem melhor a imagem. E a ISO 25600, como em todos os reviews aqui no canal, eu aplico uma redução de ruído de luminescência em valor 20 no Adobe Camera Raw, quer dizer, do ruído de cor em valor 20, e nenhum zero no ruído de luminescência. Todos os reviews deste canal, eu sempre põe isso por escrito, agora eu estou falando para ficar mais claro, porque eu não acho que faça nenhum sentido se a gente fotografa em RAW, e aí tem todo o processamento do RAW depois, e a gente fala assim, ah, o ruído da... Porque a gente processa a imagem, eu não vou entregar uma imagem crua para nenhum cliente jamais, eu vou processar a imagem. E eu estou processando de forma bastante conservadora em todos os reviews aqui, que é para não prejudicar a nitidez das imagens, mas reduzir o ruído de cor em apenas 20 o fator. A gente pode ir muito mais longe do que isso no dia a dia de trabalho. Então o que acontece? Eu fiz uma rodada comparativa com essas maçãs lado a lado, essas fotos que vocês viram, da A7 III, e com a A6D Mark II. Isso vai ser assunto de um outro vídeo, apenas comparando o ruído de imagem nas duas câmeras, tá? No caso aqui, fiquei positivamente impressionado com o desempenho da A7 III, mas considero que ela esteja exatamente no mesmo patamar do que a gente tem na D750, na Z6 provavelmente, i5D Mark IV, i6D Mark II. É um patamar excelente de mercado. Câmeras em que a gente pode usar com tranquilidade em ISO 12800, se você expõe, uma coisa que eu falo sempre, com mínimas técnicas de fotometria, não é que você precisa ser um gênio, o Ansel Adams da fotometria, mas com mínimo conhecimento de fotometria, você tem uma câmera que vai até ISO 12800, com tranquilidade, não te falta absolutamente nada em fatores técnicos. E, em todas essas câmeras que eu citei, você chega em ISO 25600, que conforme a técnica de conversão do arquivo RAW você utilizar, ainda assim é usável comercialmente. Então, ninguém precisa de mais do que isso. Assim, a A7 III, ela se posiciona diante das melhores do mercado, nesse sentido. Resolução e alcance dinâmico. A resolução de imagem dela, mas se você for muito catador de pixel, você pode dizer que talvez a A9 resolva um pouquinho melhor a imagem, por outro lado, a A7 III tem um pouquinho mais de alcance dinâmico que a A9. A A9 foi calibrada para velocidade e derruba um pouco o alcance dinâmico dela nisso. Também, se você for muito catador de pixel, você pode falar que a 6D Mark II tem um pouco mais de resolução de imagem, 26 contra 24 megapixels, vai resolver um pouco mais de detalhe. Mas é tudo um empate, na minha opinião. Então, em termos práticos, eu não acho que ninguém será capaz de discernir qualidade de imagem visualmente, se não te informaram qual é a câmera, visualmente, ninguém será capaz de discernir entre Nikon D750, Z6, Sony A72, A73, A9, Canon 6D Mark II. Elas estão todas no mesmíssimo patamar de qualidade de imagem, o que é excelente. Isso é patamar altíssimo de resolução, patamar altíssimo de alcance dinâmico, patamar altíssimo do desempenho de focalização, e assim por diante. Vamos lá, vamos continuar. A única coisa onde eu tenho críticas com relação à A7III, porque tudo que eu falei agora, quando eu falei alguma coisinha do sistema de foco, não é nem crítica, tá? O sistema de foco é excepcional. Toda câmera vai ter algum momento em que você acha uma falha dela, acha aquele momento em que ela não opera 100% bem. Toda câmera vai ter. Então, o fato de eu ter tido um teste onde na baixa luz ela não desempenhou perfeita, a mim não é demérito nenhum. Onde é que eu tenho alguma crítica com relação à A7III? E aí é com relação a qualquer câmera da Sony, ok? Questão de ergonomia. Vamos falar um pouquinho disso. Quando você segura a câmera aqui, tá focando aí? Tá, tá focando. Ela tem tamanho suficiente para que você não esbarre os dedos nos botões. Ela tem tamanho suficiente para isso. Mas você fica perto com a almofadinha da mão aqui, você fica perto deste comando aqui multidirecional, o que pode fazer com que você aperte aqui o comando de ISO enquanto opera a câmera. Com algum cuidado dá para evitar. Por outro lado, uma coisa que não me agrada tanto e que a Nikon resolveu bem na Z6, a Canon resolveu isso na IOS R, a Fuji resolveu isso na XH1, a ausência de uma tela, de um LCD na parte superior da câmera para que você verifique regulagens de forma rápida. Quando você não tem isso, o que acontece? Você está lá fotografando e se você precisar das informações de foto, você vai ter que deixar as imagens ou no LCD ou no EVF. Então o que acontece? É que você deixa lá teu obturador, tuas informações, de repente teu histograma, você começa a poluir com um monte de coisa e você para de ver um pouco a imagem em si. Se você vai apertando lá o display para limpar a imagem toda, chega um ponto que você não tem as informações de fotometria e tudo mais. Dessa forma, aquelas câmeras que tem um LCD aqui em cima permite que você bata o olho e veja rapidamente em que regulagem você está. Isso é um aspecto ergonômico de todas as câmeras da Sony. Eu acho que eles deveriam passar este dial aqui, que é onde você escolhe se quer usar program, prioridade de abertura, prioridade de tempo, manual e tudo mais. Esse dial podia vir para o lado de cá, como era em todas essas outras câmeras que eu citei, abrindo espaço aqui para um LCD com essas informações. Isso é detalhe de usabilidade, não vai atrapalhar ninguém na execução do trabalho, mas são coisas que podem te diminuir um pouco a velocidade enquanto você trabalha. Nesse sentido, qualquer DSLR, que a gente tem uma 80D que está aqui, tem a tela aqui em cima, qualquer DSLR tem isso. Então, as minhas críticas à Sony tem mais a ver com ergonomia. O menu dela continua confuso, como em todas as outras versões anteriores da marca. A Sony tem um problema de organização de menu. Melhorou para caramba, mas ainda tem um chão para melhorar, para chegar na usabilidade da Nikon, por exemplo, ou da Canon. O touchscreen, para facilitar a vida, o touchscreen poderia ser um touchscreen completo para operação de menu, para tudo da câmera, mas ele é um touchscreen mais para operação de foco. Então, a ergonomia da câmera acaba tendo esses entraves. Você consegue ajustar isso parcialmente com as duas teclas aqui, os dois botões customizados, que é o C1 e o C2, e atrás da câmera você tem o C3 e o C4 para customizar funções. Então, eu costumo colocar aqui no C1 a área de focalização, no C2 a forma de focalização, se contínua ou se single. E C3 e C4, conforme eu vou fazer ou vídeo ou foto, tem variações aí do que eu quero. Se eu quero colocar ali balanço de branco, por exemplo, você pode customizar para que você não perca tempo se enfiando no menu da câmera. porque o menu dela vai te consumir um certo tempo. Então, dá para desviar? Dá para desviar. Mas são as minhas maiores críticas com relação à Sony, qualquer câmera da marca, residem na ergonomia. Então, assim. E tem um aspecto com relação à selagem, contra a poeira, a umidade, essas coisas que poderiam ser melhor. Há testes que rodaram a internet de gente que fez teste com água e há uma entrada de água na bateria. Então, se você está numa situação natureza e você pôs a câmera numa terra molhada, há uma infiltração de água pela parte de baixo, algo que não acontece em quase nenhuma DSLR hoje. Então, selagem, ergonomia, são os pontos de crítica. Por outro lado, ela te entrega um pacotaço completo, te entrega uma qualidade fotográfica muito boa, te entrega uma qualidade de vídeo muito boa, um autofocal que desempenha muito bem praticamente tudo quanto é função. De forma geral, então, o que eu diria? Na faixa de preço, a A7 III é a câmera mais completa hoje no mercado. Ela não é a melhor câmera do mercado, porque você, conforme a tua especificidade de trabalho, se mais vídeo, se mais fotografia, você vai encontrar câmeras que oferecem um pouco melhor do que ela. Por outro lado, nenhuma outra câmera no mercado hoje, nessa faixa de preço, oferece tudo que a A7 III oferece. Então, se você precisa de um pacote completo numa câmera só, por exemplo, quem faz evento. Quem faz evento, normalmente, precisa de uma câmera que resolva a maior parte dos problemas de uma vez. Você não quer sair andando pelo meio do evento com duas câmeras penduradas em você, porque uma faz vídeo e uma faz foto. Você quer poder se virar bem com as coisas. Nesse sentido, então, para o público de eventos, eu acho que a A7 III é uma tremenda de uma câmera. Para fotojornalismo, a própria Sony oferece um equipamento melhor que a A9. E também um D5 na Nikon, um DX Mark II na Canon. Para quem quer uma fotografia de paisagem, ou fotografia de arquitetura, ou fotografia de publicidade, a própria Sony tem na A7 R III uma opção melhor. E a gente tem 5DSR na Canon, Z7, D850 na Nikon, e assim por diante. Para quem precisa muito de vídeo, você tem também Panasonic, Blackmagic, e assim por diante. Se o teu trabalho é específico, você provavelmente já conhece as ferramentas que te atendem. Se o teu trabalho é generalista, a A7 III é uma tremenda ferramenta para você. E é isso. É isso que tem aqui para... Acho que eu terminei o meu roteiro aqui da A7 III. É uma tremenda câmera. Gostei bastante. Sendo eu usuário de Canon, ela não chega a me convencer para sair da Canon e pular para a Sony. Já falei isso em outros vídeos aqui do canal. Prefiro muito mais a ciência de cores da Canon. É questão de gosto, é subjetivo isso. E dessa forma, por desempenho de focalização em algumas situações, e por ciência de cores, a Canon vai seguir me segurando como um fiel consumidor. Prefiro a ciência de cores da Nikon também, a da Sony. Prefiro a ciência de cores da Panasonic em vídeo, a da Sony. Não estou dizendo que a Sony entrega uma imagem ruim, não é isso. Apenas prefiro. Então, deixar isso claro. Se não a pessoa fala mal da câmera, não estou falando mal, estou falando bem para caramba. Gostei muito da câmera. Não acho que ela tem o poder de convencer um Nikonzeiro a escolher ela ao invés da Z6, por exemplo. Não acho que ela tem o poder para um Canonzeiro escolher ela ao invés da IOS R. Mas para quem é hoje usuário da Sony, tremenda ferramenta. Para quem hoje está começando do nada, ou seja, ainda não formou um sistema com marca nenhuma, tremenda ferramenta, incrivelmente versátil. Então, é uma das melhores câmeras hoje disponíveis no mercado. Beleza, pessoal? Era isso que tinha para hoje. Review da A73. Quem acompanha meu Instagram viu que nos últimos dias postei algumas das fotos que eu fiz com ela. Se você não me acompanha, me segue lá no Instagram, arroba armandovernalhajr. Tem foto com tudo quanto é câmera lá que eu já testei, fotografo, coloco lá no Instagram com o Exif e tudo. Então, me segue lá no Instagram. veja o site dos apoiadores do canal, Canon do Brasil, Sigma, a HDV Lock que gentilmente cedeu esta câmera. Se você quer testar a A73 para ver se é exatamente o que eu disse, se é melhor ou se é pior do que eu falei, aluga lá na HDV Lock e teste você mesmo. Porque aí você testa de acordo com as suas necessidades. Beleza, minha gente? Ah, tem mais um negócio. Antes de fechar, volta tudo aqui. testei ela com lentes Canon e adaptador Metabones. Então, eu testei ela com a 1740 que está aqui, com a 24mm 1.4, com a 70-300 da série L e com lentes GM OSS da Sony, 24-70, 16-35, 70-200. Deu para testar com várias coisas, mas lentes com Metabones na Sony. Funciona? Funciona. foco contínuo funcionou? Sim. Single shots funcionou? Sim. Foco no olho funcionou? Sim. O que eu notei é que no uso de adaptadores, as lentes passam a vinhetar um pouco mais do que elas vinhetam quando montadas na DSLR para a qual elas foram projetadas. Então, você tem um aumento de intensidade de vinhetagem. Fora isso, funciona muito bem. Eu cheguei a ter duas ou três situações dos todos os testes de foco que eu fiz em que a 24mm 1.4 L da Canon focou melhor e mais rápido do que lentes nativas da Sony. Talvez pelo motor de foco USM usado na Canon. Não sei explicar isso. Relatei isso para dois colegas meus que já trabalharam com Canon e Sony e eles também com lentes adaptadas às vezes tiveram foco um pouco mais rápido com a lente Canon e adaptador na Sony e eu acredito isso muito ao motor de foco USM porque o motor de foco da maioria das lentes da Sony é o motor de passo equivalente ao STM da Canon. Mas para quem hoje está com câmera Canon e tem a questão de saber se funciona bem o modelo da Sony porque os modelos antigos da Sony não funcionavam bem com adaptação e lentes Canon. a A7III funciona muito bem com lentes Canon. Não testei com lentes Nikon porque eu não as tenho mas com lentes Canon funcionou muito bem. Tá jóia pessoal? Agora sim era isso. A gente se vê no próximo vídeo dá aquela chegada no site dos apoiadores os links estão na descrição deste vídeo. Até mais pessoal. Tchau. 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 Tchau.